Olá pessoal, meu nome é Sidney Neitz, que sou motion designer, motion graphics e docente na rede Senac. Pessoal, então seguindo nosso curso aqui de Windows 10 da Microsoft, segunda aula, então vamos conhecer um pouquinho mais do ambiente do programa. Então essa aqui é a nossa tela de trabalho. Logicamente, como nós ficamos muito tempo olhando para essa mesa de trabalho, essa tela de trabalho, então é natural que a gente coloque aqui de fundo uma imagem legal, uma imagem bonita, uma foto de família, um pôr do sol, como eu tenho aqui, um nascer do sol, uma foto de natureza, a imagem que você quiser. Essa imagem de fundo nós chamamos de papel de parede, ou background, que é o fundo da tela, papel de parede. Para trocarmos esse papel de parede nós temos duas formas. A forma mais natural que é feita em todas as versões do Windows é você fazer o seguinte. Aqui no Windows nós usamos o mouse, que nós temos esse ponteiro aqui, correto? Onde você clica aqui com o botão esquerdo do mouse. E nós temos o botão direito. O botão direito nós chamamos que é o botão de opção. Como assim opção, professor? Você seleciona com o botão esquerdo, que é para você entrar. Então quando eu clico uma vez com o botão esquerdo, eu selecionei ele. Ok? Eu selecionei. No caso de algum programa, se eu clicar com o botão esquerdo, ele vai entrar no programa. Cliquei. Entrei no programa. Certo? Beleza. Agora o botão direito nós chamamos que é o botão de opção. Ou seja, eu quero uma opção sobre isso aqui. Então ele abre uma caixa de opção. Então você clica com o botão direito do mouse. Então essa é a função do botão direito. Perfeito. Então olha só. Como eu quero trocar o papel de parede, ou seja, eu quero uma opção sobre isso aqui. Então em qualquer parte da tela, sobre ele aqui, botão direito do mouse. Ele abre uma janelinha. Certo? O meu está em inglês. O meu Windows aqui. Tá? Que é uma versão mais recente dele. Mas o seu pode ser que esteja em português. Mas é sempre a mesma coisa. Não muda nada. Ok? Então aqui embaixo nós temos configuração de visualização. Aqui ó. Vendo a display settings. Ou nós temos aqui a personalizar. Ok? Personalizar. Aqui nós temos a opção da minha placa de vídeo que eu estou usando aqui. Tá? Você talvez não tenha essas configurações dependendo do seu computador. Mas aqui ó. Personalizar. Então se eu entrar aqui em personalizar. Veja que ele entrou aqui ó. Configurações. Papel de parede. Tá? Ou background. Aparece aqui um preview. Deixa eu maximizar aqui ó. Nós temos essas três. Essas três ferramentas aqui né. Vou maximizar. Então ele aumentou. Ele deixou maior. Tá? Então olha só. Ele minimizou. Maximizou. Aliás. Restaurou. E esse primeiro é um menos. Ele minimiza. Ele deixa pequeno aqui embaixo. Tá? Aí se eu clicar de volta nele. Ele maximizou. E o xzinho fecha. Tá? Esse aqui é um padrão de todos os programas do Windows. Sempre vem assim. Tá? Se eu fechar. Pode ver que ele encerrou. Não está mais aparecendo aqui. Então eu entro de novo nele nessa mesma forma. Botão direito. Personalizar. Voltou pra cá. Então aqui eu tenho background. Eu posso também personalizar as cores. Né? Do meu programa. Eu estou usando o padrão do Windows aqui. Que é esse azul. Mas eu posso colocar qualquer cor aqui. Se eu colocar digamos um verde. Olha meus menus agora aqui. Ficaram em tom de verde. Tá vendo? Se eu colocar aqui por exemplo um bordô. Aqui ó. Ficaram ele em tom de bordô. Se você colocar aqui por exemplo uma cor grafite. Né? Um grafitão. Ficou tudo grafite. Tá? Se você colocar aqui um rosa. Ó. Aí está. Ok? Um laranja. Enfim. Você pode personalizar a cor que você quiser. Mas o padrão do Windows 10 é esse tom aqui de azul. Então por isso que está aqui. Então nós temos aqui a questão do fundo. Background. Então background. Pictures. Então eu posso colocar uma imagem. Uma fotografia de fundo. Posso colocar uma cor sólida de fundo. Por exemplo. Eu quero que tenha uma cor sólida de fundo preto. Já está aqui. Então você foi a cor de fundo e ficou preto. Tá vendo? Não. Mas eu não quero fundo preto. Eu quero. Eu quero por exemplo uma cor vermelha aqui ó. Olha lá. Vai ficar muito. Os olhos. Ficam muito agressivos para os seus olhos. Então não é aconselhável. Certo? Então olha só. Não. Eu não quero então uma cor de fundo. Eu quero uma imagem. Uma picture. Então nós temos aqui ó. Eu estou usando fotos aqui. Tá? Que é um padrãozinho né. Que vem junto com o Windows. Ok? Essas imagens aqui. Certo? Elas vêm junto aqui com o meu Windows 10. Olha só que legal. Fotos belíssimas. Ok? Mas pode ir aqui em Browse ó. Browse. Não. Eu quero que as fotografias. As fotografias que eu vou usar. Elas estão aqui em Pictures por exemplo. Em fotos diversas. Em natureza. Essa pasta natureza. Eu baixei para cá essas fotografias. Então por exemplo. Eu quero que tenha esta imagem aqui ó. Essa aqui. Ó. Então veja que agora. Aquela fotografia veio para cá. Então tu pode chamar mais imagens para cá. Que era essa aqui que estava antes também. Ó. Tá vendo? E ele vai adicionando. As imagens. A sua galeria. Então tu pode trocar elas. Né. Simplesmente fazendo isso aqui ó. Ó. Personaliza. Entra aqui. Troca. E fecha. No xizinho. Né. Nas versões interiores do Windows aí você tinha que ter. Você tinha que dar um ok. Né. Você escolhia e dava um ok aqui. Basta que você feche. Tá certo. Ok? Então tu pode ir aqui em Browse e buscar outras fotografias. Né. Não. Eu quero por exemplo fotos. Eu quero fotografias por exemplo de. De pessoas. Tá. Pessoas. Eu quero colocar então essa imagem aqui ó. Ó. Aí está. Olha que bonitinho ó. Tá vendo? Então tu pode buscar as fotos da sua família aí. Do que você quiser à vontade. Tá. E nós temos slideshows. Slideshows é o seguinte. Ele vai pegar uma pasta. Eu estou com a pasta natureza. Então todas as fotos daquela pasta. Ele vai passar. E ele vai trocar digamos a cada um minuto. Ele vai trocar de fotografia. Tá. Ou por exemplo a cada dez minutos. Ele vai trocar de fotografia. Tá. Então basta que você. Defina aqui ó. Você precisa definir aqui dentro. Tá. Em qual. Quais são as fotografias que você deseja. Então que ele coloque né. Que ele mostre pra você. Tá. Então você fazendo isso aí. Ele vai aqui ó. Tá vendo ó. Então por exemplo a cada um minuto. Então se eu deixar aqui pra cada um minuto. A cada um minuto ele vai trocar. Essa imagem aqui atrás. Porque eu coloquei o modo slideshow. Então é o modo mais usado né. Então você pode colocar tipo dez minutos. Aquela dez minutos ele vai trocar de fotografia. Lá atrás. Ok. Então ó. Ele já trocou uma imagem aqui. Daqui dez minutinhos ele vai trocar de novo. Então é desta forma que nós trocamos. O nosso papel de parede. Tá. Uma outra forma. Se você não tiver acesso. Aqui dependendo a sua configuração. Você precisa entrar aqui nas configurações. Aqui ó. Nessa catraca. Aqui são as configurações. O famoso painel de controle. Você entra aqui. Tá. Aí nós temos aqui ó. Personalizar. Background. Tela. Etc. Então você tem a mesma tela que nós tínhamos aqui pelo botão direito. Né. Personalizar. Certo. Então é desta forma que nós trocamos o papel de parede. E conhecemos um pouco mais da tela aqui do Windows. Ok pessoal. Então assim ó. Ele é um curso voltado pra você que está iniciando mesmo. Ok. Pra gente poder então entender o funcionamento do nosso Windows. É isso aí. Pratiquem bastante. Grande abraço. Tchau tchau.